Dias atrás eu mostrei de como estava o marco da virada do século. Vocês puderam observar que ainda não tinha pintura, agora já tem uma pintura e o restante do acabamento está sendo feito. Eu falava de que existia a expectativa de que esse marco pudesse ser entregue à população antes da festa. E caminha para isso, acredito que até o dia 14, este marco histórico para todos nós, para os açuenses, aqueles que foram fundo na história e o padre Itro outro dia teve a oportunidade de falar sobre isso. A queda do marco foi uma coisa que nos deixou triste, é verdade, mas nos deu a oportunidade, através dos pesquisadores, e louve-se que a participação do doutor Gregório Macedo, que é um profundo conhecedor da história do açu, da história da igreja no contexto geral, nós tivemos a oportunidade de ir a fundo nessa história, de rever tudo isso e deixar o marco originalmente como ele foi feito lá na virada do século.